E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Paper Mario Color Splash. Galera, no vídeo passado nós passamos aqui pela Cavernas Índigo, fizemos 100% e encontramos os dois caminhos deste lugar. Vamos então para Praia da Baia Azul. Bora! Vamos lá! Praia da Baia Azul. Vai, Mario! Opa! Essa música é muito boa. Vamos chegar pintando aqui. Ei, Mario! Fala! Aqui na Praia da Baia Azul, estamos preparando-nos para o Toad Ocean Fest. É um super festival no qual celebramos o oceano e vamos à loucura! Nós, os Toads, estamos toaldamente entusiasmados! Começou bem, né? Toad Ocean Fest? As estrelas de tinta estão desaparecidas e vocês estão planejando uma festa na praia? Enfim, Toads. Que saudades dos tempos em que dançavam à volta da fonte das cores. Se quisermos voltar a ver os Toads numa festa de cores, temos de encontrar as mega estrelas de tinta. Era suposto estar uma mini estrela de tinta nessa praia. Vamos até o centro do Toad Ocean Fest. Vamos. Eles vão à loucura! Espero que vocês não estejam usando entorpecentes, meninos. Fica a luz da lua ali fazendo um luau usando... Né? Deixa pra lá. Porra! Uma carne! Ah! Lixo! Errou! Errou! Vai, me deixa em paz, garota. Eu quero pintar a sua mente. Uh! Editas! Eu tô com uma leve sensação que isso aí não vai cair. Caiu, rapaz! Que milagre! Aê! Vamos explorar nessa praia. Hum! Com toda você faz neve. Bolas! Onde estará? Consta que um lendário capitão pirata escondeu seu tesouro em algum lugar desta caverna. Eu ando procurando por um botão escondido ou algo do gênero. Mas talvez não passe de uma lenda mesmo. Oh, rapaz! Meu amigo! Oh, filho! Parece que eu ouvi uma parede ou algo do gênero abrir. Mas não posso perder tempo com distrações. Eu tenho que encontrar o tesouro. É... Eu não encontrei nada, viu? Mercenário! Beleza! Vamos que vamos! Pintando aqui. Uau! O que foi, Pintas? Olha só pra essa vista. Desculpa. É que eu nunca tinha visto essa parte do oceano. É espetacular. É uma pena eu agora ser uma folhinha de papel. Senão eu ia dar o mergulho. É... Nem pense nisso. Uhul! Tchan, 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 tchan... E aí, Toads? O centro do Toad Oceano Fest é ali, na frente. Mas ainda estão tratando dos preparativos. Por que você não aproveita para explorar esse lugar? Eu estou fazendo exatamente isso. Bem-vindo ao Toad Oceano Fest. Por aqui. Tá. Vamos entrar. Uh! Uh! Tô muito ninja, meu querido. Aquela coisa do Toad Oceano Fest está quase começando. Divirta-se. Eu prefiro ficar aqui sozinho. Tá bom. Anti-association. Oh, Mario! Olha bem para esse Toad azul cheio de pinta. Ele vai velejar até o fim do mundo. Nesse barquinho minúsculo. Como será o fim do mundo? Será que é bonito? Silêncio! Não se trata de encontrar um lugar bonito. E nem de ter pinta. Vou embarcar nessa viagem longa, tola e potencialmente letal. De forma a descobrir o meu destino. Você está querendo ir para a morte? Você está querendo morrer? Então vai. A mim some a crise de meia idade. Mas valia comparar um descapotável e pronto. O fim do mundo ainda deve ser bastante longe. Por isso devia mesmo investir num meio de transporte melhorzinho. Ei! O Toad Oceano Fest está finalmente. Precisa começar. Vamos lá. Boa! Já era tempo. Vamos lá. Vamos. Toad Oceano Fest. É, meu querido. Eu não tenho tempo para os vossos festivais disparatados. Tenho de descobrir o meu destino. Toad da meia idade. Parece que seus amigos não estão nem aí para você, viu? Eu vou até o fim do mundo para descobrir o meu destino. Tá bom. Eu vejo que você está compenetrado em descobrir isso. Então, boa sorte. Sai. Sai. Vocês não vão pegar eu. Não dessa vez. Pera. Eu acho que vai vir peixe aqui. Nem foda-me. Não dessa vez. Beleza. Ainda vem de dois, hein? Ta, 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 ta. Belize. Vamos ver. Oh, sim. Calma. Parece um arpão, mano. A água dele, que da hora. Sai daqui. Eu não entro no trabalho. Pera. É o toque. Sai. Pinta. Pinta e sai, pinta e sai, pinta e sai. Tá vindo, tá vindo. Eu sei que vem, eu sei que vem. Beleza, não caiu. Calma. 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 O centro do Toad Oceano Fest é logo ali. Já abriu para o público. Mas cuidado com os chip chips saltitantes. Estão por todos os lados. Beleza, tô ligado. Calma. Calma. Beleza. Calma. Ai. Sai. Ai, eu não quero lutar de novo com vocês, não. Beleza. Tem mais nada para pintar aqui. Calma. Ai. Escapei. Escapei. Nossa, como que eu vou escapar aqui agora? Foi. Oh, tomei, mano. A pintura foi excessiva, mano. A ganância me fez mal. Calma aí que eu já sei o que eu vou fazer aqui, rapaz. Calma. Tem bastante coisa aqui. Vou pôr isso aqui. Aê. Toma. Tá com um pingo de couro e ainda quer lutar. Vai, mano. Me deixa. Sai daqui. Ai. Ainda bem que eu taquei. Vamos desse. Acabei de pegar. Já vou gastar. Ai, eu não errei. Nossa, tirou 10, velho. 10. Não posso errar isso. Ai, meu Deus. Ai, mano. Desperdicei. Troca. Não era para ter desperdiçado. Seu peixe, filho da mãe. Ai. Ganhei um peixinho. Tip-tip. Sai, hein. Tô ligado nessa safadeza suas. Sai fora. Ai. Pega isso aqui. Ali é o centro do Toad Oceano Fest. Há imensos espetáculos giros a decorrer no palco principal. Vou lá. Mário, bem-vindo ao Toad Oceano Fest. Estamos prestes a dar início a um espetáculo super divertido aqui no palco principal. E por acaso estávamos mesmo precisando de um voluntário. Anda, vai ser divertido. É... O que diz? Vamos? Vamos. Eu sabia que podemos contar contigo. Vamos a isso. Vamos chamar ao palco os Troca Tintas. E para abrir o nosso espetáculo temos... Não. Não é o Apanha Ameixas. É o Encontre os Toads. Os Troca Tintas vão se esconder em diferentes lugares aqui perto. Você só tem que encontrar os cinco. Muito bem. Encontre os Toads. Escondem, escondem agora. Ah, um eu já vi. Ô, nego. Por favor, hein. Bem-vindo. Ah, você me pegou. A vantagem é que agora já posso preparar um galão à maneira. Ah, tem um negócio para colorir aqui. Desculpa aí, viu. Estava precisando de cor. Opa. Tem um Toad aqui? Não. Opa. Vamos colorir a cabeça do Toldão. Vamos colorir a cabeça do Toldão. Do Toldão. É, uau. Maravilha. Não morro mais. Tem um Toad aqui. Ó, um lá em cima, lá. Em cima do Coqueiro, lá. Ah, querido. Peraí, tem um negócio aqui. Desce daí. Bolas. Que calorasso que estava fazendo lá em cima. Eu já estava ficando com tontura. Oh, eu tenho os olhos fechados para não entrar areia. Eu não vejo nada, mas ainda consigo pressentir situações embaraçosas. Você me encontrou, não é? Claro. Gostei da musiquinha. Vamos ver aqui. Tem Toad aqui. Vamos colorir, colorir. Belícia. Ah. Nossa. Sai. Ah. Ah, e ainda bem que você me encontrou. Eu já estava ficando como um escaldão. O sol é o maior inimigo do papel. Eu ia ficar todo desbotado. Ah, mano. Ninguém sabia que você estava aí, sabia? Eu me escondi aqui, mas, entretanto, a concha fechou. É. Agora fiquei todo despenteado. Talvez ninguém repare. É. Encontramos os cinco. Vamos voltar ao palco. Aquela concha tem um aspecto estranho. Calma, pista. Encontra os Toads. Aqui vai. O truque é procurar todos. Ah, meu Deus. Por que que eu parei pra conversar com ele? Vou dar uma... Eu ia dar uma martelada, mas não vou perder meu tempo. O que eu ia dar uma martelada? Uau, bom trabalho. Você encontrou os Trocatintas todos. Ganhou o encontro... Tristodes. Obrigado por jogar. Vamos, então, ao nosso espetáculo principal. Também quer participar dos espetáculos principais, certo? Vamos começar então Contando com a participação Dos mundialmente famosos trocatintas Com Tantes e dançantes É o trocatodes Ê, uau Troca, troca, uau Troca, troca Sai fora, meu querido Que isso Agora que eu peguei a informação, calma Agora Olha bem para esta chave Única e espetacular Esse é o grande prêmio Uma chave para a prestigiosa Praia Paraíso, uau Eu vou entregar a chave A um dos trocatintas Os trocatintas são gêmeos Quíntuplos, por isso preste muita atenção Hum Olha o despenteado lá Você viu Aqui todo e dei a chave Sim Ok Então agora pode falar com A vontade com qualquer um dos trocatintas Mas é para ver com os olhos, ok? Nada de tocar Venha falar comigo Quando estiver despachada Eu não vou conversar com ninguém, ó Vamos marcar ele com a tinta Queridão Ok, então Vamos Vamos ver os trocatintas A dançar e trocar de lugar Não perca a chave de vista Não vou Não precisa, né? Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança Yeah Já? Ok Então, qual dos todos tem a chave? Fala com aquele que julgar ser o correto Esse maluco aqui, ó Você acha que eu tenho a chave? Sim, né? Claro que tem O que? Foi azar, amigo É eu que tinha a chave Nem fudendo Ah, eu sabia Seu salafrário Isso é um golpe Olha a tinta Que está nele É a prova Antes de Eles trocarem de lugar Nós pintamos o Toad Com o qual você entregou a chave Hã? Ora, bolas? Ah, você nos pegou em flagrante Ele está coberto de tinta Não adianta negar Será esse o fim Da minha carreira? Eu já estou Mesmo Vendo as manchetes Troca, Toad O escândalo Por favor Não conte a ninguém Eu dou a chave da Praia Paraíso Em troca do vosso silêncio Desculpa Estávamos só brincando Amigos como sempre? Ah, brincando Ah, rapaz Chave da Praia Paraíso Está brincando E assim Chega o fim Eu estou De Oceano Fest Anual 555 Até Para o ano que vem E lembre-se Não viram nada Não viram nada Eu vou pintar Você 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 E você Estão pintados Todos coloridos Com A cor da justiça Todos esses todos Pintados São bandidos Estão marcados Eu estou vendo Um cara meio estranho Ali Ô, fi Larga O meu canudo É de valor Incalculável Beleza O que é Esse negócio Cheio de baba, rapaz Presta atenção Calma Vou pegar aqui Deixa eu ver Se eu tenho Um martelo menor Martelo mais podre Não tenho, né Não tem Essa aqui Vamos Ah Uh Ali a frente É a super exclusiva Praia Paraíso É uma praia perfeita Onde a nata da sociedade Pode relaxar Com o máximo De elegância Hum Que tal isso? Ah Eu estou vendo Que você tem A chave da Praia Paraíso Mas como? Nunca ninguém venceu Os troca-todes? É Eu imagino Que nunca ninguém Tenha vencido mesmo Bom Parabéns Entre e se delicie Com uma experiência Paradisíaca Obrigado Vamos entrar Na Praia dos Ricos Rapaz Agora eu mijo No chão Eu cago Na praia Tomar banho E vamos pintar Tudo Opa Estou ganhando Bastante carta Ó Mais uma Nossa Mais uma aqui Para fechar Vai Que delícia Nossa Ainda foi um martelo De plástico Ah Chapolin Ah lá Um toad Da equipe de rescate roxa Calma aí Uhum Tem uma linha Perfeita Aqui Ah Rapaz Tchuk 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 Yes Vamos Mariovuski Oh Yes Uhum Quer ver Não cair Beleza Todo trabalho Para isso O oceano É mesmo Hipnotizante Ah Quando é que a maré Subiu Estou encurralado Ah Uma ponte Estou salvo Todo de número 3 Da equipe de rescate roxa Apresenta-se ao serviço Agora porém Está na hora De comparecer Perante ao líder Da equipe Na estrada rosada Vai Bom dia Boa tarde Boa noite Para você também Tá Eu acredito Que seja Pelo entusiasmo De ser salvo Ele nem me notou Ah Ai Pintas Como é bom Sentir a brisa Aos todos Os todos Vem Dançando A Ula Ula Ai O suave O giro das ondas A salgada Brisa do mar Isso é que é vida Agora que as mega estrelas De tinta Estão perdidas E com tudo Que tem estado Acontecer Eu não tenho Tido tempo Nenhum Só pra mim E os todos Vão O oceano É tão lindo É mesmo Você tem razão Os todos Dançam De montão Estavam Mesmo A falar sério Eu sinto Que estou No paraíso E parece que você Também Mario Está com o ar De revigorado Ah Obrigado Tchuru Tchuru Vão que vamos Rapaz Pera aí Tem um caminho Aqui Nhanhanhan Será que eu vou fazer 100% De primeira Aqui nessa fase Rapaz Uhul Uhul Espero que sim E Nível concluído Jogo Não quero tinta Jogo moeda Moeda Querido Eu não sei Eu tenho bastante Mas quero mais I Uau Vamos ver se eu fiz 100% Não fiz Meu Deus 95% Eu esqueci Muita coisa Então vamos voltar Aqui tem Mais uma passagem Ou mais uma coisa Importante Vamos lá Eu não lembro Acho que não é Caminho alternativo Não Onde que eu esqueci De pintar Cara O que foi Vamos Mas eu quero achar Minhas pinturas Que eu não fiz Onde que eu deixei Onde foi que eu deixei Deixa eu olhar Bem Isso aqui Aham 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 Aqui eu fiz tudo Ah Aqui Deve ter sido lá Naquelas Porca Tem outra Amostra Aqui Maravilha Dá pra ficar Dando respawn Que delícia Que delícia Respawn Agora eu entendi Galera Essas cartas Que aparecem A amostra A gente só pode Usar no combate Aquelas cartas Especiais Tipo Ventilador E tal Quando é a amostra É só no combate Vamos ver O que tá pegando Lá Sai daqui Nossa Tanta coisa Com a viagem Deu logo Cabo do barco Eu vou até O fim do mundo Nem ao fim Da praia Ele chegou Caralho Provavelmente Tem vergonha De voltar Eu teria Pelo menos A vela Não estragou Se algum Vento Soprasse Talvez O barco Voltasse A andar Seria embaraçoso Voltar Mas Que escolha Que ele tem É Realmente Deixa eu ajudar Vai Porque nós Temos O vento Que trará Esse menino De volta Nós temos O ventilador Né Tava indo Cortando Pro lado Errado Ai A tela Não ficou Coisada Cadê O ventilador O que é isso Que me bugou O que é isso Que mostrou Aqui Bugou a tela E agora Prepare-se Para o show Abre E vem ele Mister Ventilador Ah o Mário Ai Ferrou Para você Todo Beleza Ah É um Super Toad Tá Puto Uau Isso Foi Louco Meu Por instantes Parecia Que você Ia Com a Vela Mas Depois Surfou Aquela Onda Como Um Campeão Ih Aquilo Foi Louco Não Foi É isso É o meu Destino Sou o melhor Surfista De sempre Calma Rapazes Até que Parece que Nunca Estiveram Com uma Estrela Do surf Antes Não Não é Estrela Não é É a onda Rapaz Pare Beleza O cara O cara Parou Aquilo Aquilo Não foi Surfar Aquilo Foi Uma obra De arte Não é Um surfista Qualquer Que faz Aquilo E olha Olha só Para sua Cabeça Agora Que eu Penso Nisso Há uma Fechadura No portão Que dá Acesso A torre Carmin Que parece Ter sido Feita A sua Medida E por acaso Queríamos Mesmo Chegar A torre Carmin Para Encontrarmos Uma Mega Estrela De tinta Acha Que pode Nos ajudar Espera Estou Confuso Afinal Eu devo Continuar A apostar No surf Ou não Seja Como for Eu nem Sequer Sem nadar Mas Disseste Que a minha Cabeça É capaz De encaixar No portão Da torre Carmin Claro Como é Que eu Nunca Me lembrei Disso Reza A lenda Que há Três Toads Poderosos Que estão Destinados A abrir Esse portão Sagrado Até este Preciso Instante Nunca soube O que fazer Da minha Vida Nem Da minha Cabeça Bizarra Mas Agora Tudo Faz Sentido Sou Um Dos Todos Poderosos E O meu Destino É abrir O portão Da torre Carmin E Por isso Eu vou Adeus Afinal Ele não Precisava Ir Até o Fim Do Mundo Só Precisava Descobrir O Seu Talento É É Isso Aí E Eu preciso Pintar Sai Daqui Sou Desgraçado Vamos ver O que eu deixei Para trás 95% Deixei Muita Coisa Deixei Muita Sai Daqui Vai Seus Seus Bostas Seus Bostas Eu não Quero Lutar Lixo Eu vou Usar O Desentupidor De vocês Só Para Mostrar Para Galera Já Que a Gente Pegou Vai Desentupidor Faça Seu Serviço Eu quero Ver A Mostra Ele Vem Deliciosamente Meio Estranho Sem A Mostra Assim Não Não Precisava Desse Opa Upgrade Já Calma Calma Sai Fora Que Eu Não Pintei Aqui Não Tem Nada Que Eu Não Pintei Olha O corte Olha O corte Calma Pegar Outra Aqui Beleza Ah Isso É É Saco Um Saco Pá 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 Peguei Tanta Coisa Que Eu Vou Usar Nesses Desgrama Que Delícia Boa Sai Sai Fora Chega Aqui Eu Aqui Eu Vai Tentar Não Não Tem Mais Nada Aqui Ai Ó Já Desgraça Hum Já Sabe Né Já Sabe O que Vai Acontecer Com Você Né Aqui Ah Era Para Ter Dado Mais Forte Acho Que Uma Martelada Dá Cabo Né Vamo Ah Era Para Pegar No Outro Também Cara Seu Safado Vai Fazer Eu Gastar Mais Um Negócio Aqui Miserável Para De Fazer Nessa Carta Seu Miserável De Bosta Que Saco Ai Mano Chega Eu Não Quero Mais Lutar Ae Não Foi Ali Cara Tô Na Próxima Tela É Possível Que Seja Aqui Ah Eu Já Sei Aqui Trás Aqui Trás Eu Não Vim Aqui Não Seria O 5% Será Vamo Ver Dar Mais Uma Andada Por Aqui Será Que Era Só Aquilo Cara Não Tem Como Ver Deixa Ver Ah Aqui Consegui 100% Aqui Mano Beleza Dá pra ver sim Joia Conseguimos Então vamos Passar Não sei se Eu Deixa eu Passar Vai Obrigado Yeah Ah Droga Era Pra Tá Aberto Era Pra Tá Aberto Nível Concluído Uhul Nossa Ganhei um negócio Ganhei um pedra Papel Tesoura De novo Uhul Que Maravilha Hein Só Ganhei Longe Esse Então Beleza Galera No Próximo Vídeo Nós Iremos Para O Pico Soalheiro Beleza Eu Fico por Aqui Se você Gostou Desse Vídeo E Não Tá Inscrito No Canal Se Inscreve Aí Deixe Seu Like Seu Gostei Que Isso Ajuda Muito Na Divulgação Deixe Também Seu Comentário Mais Que Muito Importante E Isso Tchau